Moris não dar graça a ida, nem bem criador haraik me ida, lá harê ba idade, tem ida ema, não dar criação maromak niang, no nemox balabarik sira, estado reconhece sira de direito tomak, mas be, tansa se ira violação rastro-sira. Harê ba realidade labarik ou minoridade tem que rastro-situação, nem bem lá merece atu sire-reda e sirene moris. E a timo leste labarik ou minoridade tem que rastro-situa-sira na família, o de bahela e a fating-nebe lá merece, o de sire-reda-laba. Fating-nebe sire-reda-laba, haneçam fating-nebe bela segura-sira, não bela retam proteção ba sirene moris. Haneçam ite hatene, labarik sire, presid-je duni ema tem que segura-sira, tam ba sirene moris e a situação ameaçada, pior luta, labarik balum tem que lá convida. Ia loram ronulo fulam dezembro inangne, mais ou menos, tu colima lukrai, moço acontecimento, e a comorotres, nebe aman hakiak, hanessan moch aman padrasto, comete caso violência sexual, ha soru neuan hakiak, cristiane e unique de Deus, no moço halo torturação, ha soru vítima, tola com vida. O acontecimento ne, Comissão Nacional Direito Labarik, ho família matebian, condena macax a san brutalismo, nebehalo, ho se padrasto, benioan feto, nebeho minoridade. Ia artigo sanurrei simualo, constituição RTL hateten, labarik siria e a direito, ba proteção especial, ho se família, comunidade, no moço estado, liu liu, ha soru ha halok hotu, hanessan latau matan, discriminação, violência, pressão, no abuso sexual, ho exploração. A linha da rua e artigo nemo sublinha, labarik siria e a direito, ba buat hotu, nebe mundo reconhece. Ia código balabarik, capítulo rua, artigo hat nulo, nebe quali a conaba, proteção balabarik, e a risco, ca afetado, o danos significativos. Estado, liu liu, Ministério Solidariedade Social, ho se Comissão Nacional, ba direito labarik niang, no liu se tribunais aplica, protezen a promover direto, balabarik siria, e a risco, ca afetados, o danos significativos, até segura, ninha moristia, no desenvolvimento, ho saúde. Comissão de Direito Labarik, a mim condena, teves, ação, brutalismo, na Bema Cala, o si padrasto, baninha, o anfeto, o idade e minoridade. A situação, ainda nela, hoje, sai preocupação, mais comissão, mais bem, a unu, entidade, o todo, tem que dar atenção máximo, atu, bele, o insano, que continua, a saia consciência, inang amang niang, atu, bele, sai dunia, fatim, nebem, a canessang, fatim principal, ba, proteção, ba, o anserang. Eu senti triste, representar a família, lá com, membros da nossa família. Dané, ansa, difícil, teve, satisimo realidade, mas tem que sermo. Sobrinha, raza, nivela, com vida, ba, o anu, a saia, meidanea vida, o dignidade, inocente. Minha cara, cala coi, tem que lor, caso boi, mas que suspeto, iranebe, estraga, e o momento, na presente, a tene, a paradeiro, e a be, a lo, te amate, isi, a gono, in caso, idane, o suba, siranebe, carly, al favor, atubele, lori, caso idane, urgente. Husi, namratus, lima pulu, lima, cliente, nebe, alfela, for assistencia, lima pulu, tuju, cliente, ne, categoria, labari, caso, nebe, envolve, labari, iha, 12 casos, nebe, abujo sexual, ba, labari, nebe, acontece, iha, familia, idane, ka, itabela, dihan, abujo sexual, ba, labari, envolve, caso, violencia, doméstica, entao, idane, barak liumaka, amang haloba, labari, ne, i dopois, labari, ni aboka, labari, ni tiun, haloba, labari, nebe, helahamutu, kosira, i dopois, kazu, maustratus, ba, labari, maustratus, ba, minor, ne, iha, kazu, hamutu, lima, blasa, kazu, ni, kornolosia, ne, barak liu, akontese, iha, 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 mós, nebe, akontese, iha, iha, ka, itabolu, maustratus, ba, minor, nebe, la, envolve, violencia, doméstica, ne, iha, kazu, iha, maka, akontese, tamba, labari, ne, la, la, koi, atuhal, tu, iha, mani, hakara, tamba, hanessan, atubafansa, san, anta, iha, iha, maqredi, isto, iha, lhfela, lhfela, a, lhfela, lhbarek, nebe, persija, aceso, ba, justiça, formal. Comisão nacional, mox, preocupa, rolei proteção, labari, nebe, to, in loron, sedauk, em vigor, nolei, denemos, hanessan, base, ide, ba, ministero, relevante, sira, ato belhalau serviço de aglutam, onde for proteção de aglutas da Labaric Sira. Também a Comissão tem um papel importante para continuar a sensibilização para a direita da Labaric Sira, onde for a consciência da família Sira, onde for o trabalho de aglutas da Labaric Sira. E também a preocupação de aglutas da Labaric Sira, onde for o trabalho de aglutas da Labaric Sira. No CAR, que seja isso. A seguramente Orabi, also se passou por n RojasÄ feliz Mendidrada sitä do trabalho de aglutas da Navaric Sira, em que a sé estéisan, que apaine de agua de aglutas da Magha. P 스is dotar atos do trabalho de aglutas da labaric, nos process ão da lav housing, nos process , nos process oundão da um ㅎㅎ even aqui, Então, eu acredito que nós precisamos precisar de atenção no futuro da cidade. Eu acredito que nós produzimos, que nós conseguimos fazer a cidade para a cidade, para a cidade, para a cidade e para a cidade, isso é uma consequência que o futuro é a cidade da cidade. A cidade é uma primeira que se abordou na cidade de Lisboa, e que as caras de uma cidade se colocaram na cidade. E a cidade estão acreditadas para a cidade e para a cidade. Então, nós temos parte de uma cidade. Nós precisamos de atenção, e tem que continuar a atender as situações, para reduzir e proteger as situações que estão aqui. Além disso, nós precisamos reforçar a lei. Também temos a lei que é muito forte, que nos ligam a pena ser muito fobada, que é o autor de crime e violência sobre a parede. Nós temos o atendimento do Mãe, e nós temos o programa de proteção e prevenção. A proteção é a proteção, e a prevenção é a proteção, e a prevenção é a proteção, que nós temos o alimento para o alimento, e nós temos o alimento para o Tiber. Nós temos o Mãe, e nós temos o serviço para o parceiro. e os vítimas que nos participam, a gente pode fazer o referente para os vítimas. A gente pode fazer atendimento para a gente que é um incesto, e também, a realidade, a gente pode fazer um vítima que se faça ou uma mãe precisa de um vítima que se faça o vítima que a gente tem que fazer. que o trabalho de cura não se sente. Sempre me sinto difícil. Quando eu confia em mim, por exemplo, em um caso, eu insisto, eu não posso dizer que eu não posso falar com a família, mas eu não posso dizer que eu não posso abusar, não posso abusar de violência, não posso abusar de sexo. Quando a vítima não tem um caso, eu não posso confiar. Porque eles eram reticidas. Eles como sofreram que não tocam a família como uma família. A família que teve que uma violência. Não tanto, mas não que as pessoas não aguardam. Então sim, a grande dificuldade. Agora, se eu falarmos sobre todos os paises, eles sempre podem adaptar. Se não ficar isso, isso não é difícil. Mas не lembra do crime. Nós nos preocupamos. Nós não podemos abrir o bebê primeiro. Então, nós nos conhecemos com a Saucida, porque é assim que o senhor Rodrigo sobre a Ristia. Nós mesmos adaptados, e nós nos conhecemos com o sepa que não tiver confiança. Eles não conseguem ter o desejo a sua conta para se cair. Assim que ele estima é rassil. Aύsemos um problema aqui é que nós somos psicologia, que nós estudamos emental. Nós estamos feliz com a experiência, A gente não vai lá, então agora. Quando a casa tem problema, se não tem problema, se não tem problema, se não tem problema, se não tem problema. Ia Inan amambalumos sempre julga sirene oan Rasic, tambem a realidade de fato, Inan sempre hili sirene do que sirene oan. Se não é gravida, não é tipo caso, se não gravida, ainda tem incêndio. Toda a gente tem que ficar morrendo, a gente vai seguir a segurança, se não tem problema, mas depois, eles acompanham. Nós não acompanhamos para o processo legal. Se ninguém sai na casa, o suspeito da casa, que vive na comarca, então, colheria no exemplo, se vive na comarca, então, precisa de mediação com a família. Também da barra, se a família vier, O tema que não faz o desfilemos quando ela não começa. Antes da guerra, a gente tem que se desfile. Quando eu não participava, a gente pede a gente das pessoas. Então, a gente não sabia que não podia fazer nada que tome. No dia está fora da rua ou da roupa, mas o tempo é a ter uma fila de uma mão em uma temporaire. A gente não havia ela permanente. Então, a mediação, o bebê é nesta, tem que filar para a família. Mas, cara, que vai indo para a família, tem que ir para a família alternativa no rumo. E a boca, e a tia, tem que morrer na família boa. Então, tem que ir para a família, não é boa. Então, a mediação, vai partir e ir para a família, tem que ir para a família, sabe? Mas, é uma relação rã com a Círa, nós é mais cedo. Ato o protese de la barra que foi ensaiar a Círa e a Timor-Leste, Rússia Perigo, Parlamento Nacional, e Rússia Comissão F, que se trata o assunto de saúde e segurança social na igualdade de gênero, discutindo a lei de proteção balabárica. Projeto de lei de proteção balabárica, e o artigo Atos Ida Ressin, aprovado, e a fase de generalidade, o voto a favor de Manolo Ressin, e a abstenção Ida no Contra Zero. A Rússia Fulanzaneiro, Tô Fulandesembro, Tínangné, uma marrom, a halau atendimento, o cliente, atos Ida, todo o Nolo Ressin, todo o Nolo. A Rússia Fulanzaneiro, Atos protestos balabárica, o fonsai Círa, e o liu o feto é Timor-Leste o seu perigo, a Rússia responsabilidade, e a namã é de, mas B, responsabilidade comum, o que a sociedade Timor-Leste toma, tanto o Estado, organização relevantes, incluímos a sociedade roto, atos Bela foi espaço livre, balabárica, o fonsai, o feto se roto, atos Bela retandúnik, Círa e Direito, do Irlei no Ordem Haruka. Equipa Cobertura, Giamen.